Está na hora de falarmos de manutenção. Confira a dica que Benegomes trouxe hoje para o seu carro. Você pode sugerir temas para ver aqui no Auto Mais. Acesse o nosso site ou mande uma mensagem via Twitter. Hoje nós voltamos a falar sobre o cuidado com o nível de óleo do motor, que você sabe que é muito importante. Mas desta vez, a partir de alguns procedimentos básicos. A começar pela atenção com a vareta do nível de óleo. Essa matéria vai também para o Ernesto Silveira Pinto, lá de Itamogi, Minas Gerais. Ela está lá, escondida entre o motor e bem discreta. Mas não por isso, o seu nível de importância seja menor. E por falar em nível, a vareta de óleo indica justamente a quantidade de lubrificante necessária que o seu automóvel precisa para funcionar. Retirar uma vez, limpar o excesso com um pano, colocar de novo no reservatório e finalmente checar o óleo. A vareta tem duas marcações importantes. Uma que indica o nível mínimo e outra que indica o nível máximo de óleo que deve existir dentro do motor. O que muito motorista esquece nesta operação e acaba fazendo errado é checar o nível com o motor ainda quente. O óleo circula por todo o motor. Ele leva aproximadamente 10 minutos para que, com a ação da gravidade, ele vá até o fundo do motor, que é onde fica o cárter, que é onde se mede efetivamente o nível do óleo através de uma vareta. Desta forma, a interpretação errada pode fazer com que se coloque mais óleo do que o recomendado, ultrapassando a marcação da vareta, o que pode trazer problemas. O excesso de lubrificante acima do recomendado na vareta também pode trazer alguns prejuízos ao motor, como encharcar as velas, vazamento ou até mesmo aumentar a temperatura do motor por um excesso de lubrificante. Portanto, nada mais justo com o seu automóvel do que levá-lo até uma oficina de confiança para fazer este serviço, que até pode parecer simples, mas reserva algumas manhas para ser executado da melhor forma possível.